Eu sempre achei, sempre defendi, que a votação do novo Código Florestal, da forma como nós precisamos que compatibilize a produção com a preservação ambiental, ele só daria certo se nós derrotássemos as posições radicais. Porque de um lado, o ambientalismo verde, o ambientalismo radical, ele quer preservar tudo, quer que a agricultura regrida, como se nós pudéssemos regredir a população brasileira e a população mundial. Do outro lado, você tem os ruralistas tradicionais que querem continuar abrindo fazenda como no tempo do Onça, no tempo dos nossos avós. Dane-se o meio ambiente, tem que meter o palo em tudo, onde é que tem mato só tem problemas, etc. Acho que essas duas posições, que são opostas, dominaram o debate e confundiram a opinião pública. Porque existe uma terceira posição, que é a posição do agroambientalismo, onde eu me coloco. É possível compatibilizar. Bom, muito bem, você não consegue preservar tudo. Agora, vem cá, quando meus avós abriram a fazenda que eu e meus filhos herdamos aqui em Araras, eles não cometeram crime ambiental, eles fizeram o que se fazia naquela época. Errado está hoje você derrubar a floresta sem ter a licença de vida. Então, dizer que os meus avós têm um passivo ambiental, quem tem passivo é a sociedade. Então, eu acho que nós precisamos pensar dessa forma mais histórica. A humanidade está passando por dois grandes desafios conjuntos. Segurança alimentar para a população e combater o desafio ambiental, porque a crise ecológica é seríssima. Só há uma forma de resolver isso, é compatibilizar a produção com o meio ambiente. Quem trabalha pelo conflito não está pensando no futuro, está pensando apenas no discurso dele. É o que eu acho. A humanidade está se escuro. A humanidade está se escuro. Obrigado.